meu amorzinho, minha amigdinha, coisa mais favorizona tudo bem amor? vamos de resenha, vida, vamos de resenha da dona bom estamos aí na semana toda, só com vídeos da dona bom aqui no canal então se você gosta da dona bom, se você é a bonzeira, já deixa o like do amor né minha vida like do amor, se inscreve no canal, porque teremos aí de segunda, começou ontem até sexta-feira, só com vídeos da dona bom, então se inscreve, fica por aqui e vamos de mais uma resenha, outra resenha da vez é esses gloss aqui da ultra gloss da Avon, olha essa, ultra gloss Avon peguei duas cores, olha só pra fazer a resenha pra vocês, embora eu tô super na vibe de gloss, não gostava de gloss antes mas agora tô gostando muito, quem me segue aqui no canal, quem acompanha os meus vídeos sabe que eu tô gostando muito dessa vibezinha de gloss, agora com o calor, com o verão vai ser super em alta e aqui na campanha 18, que também tá valendo pra mim lá na página 31 temos aqui algumas promessas, algumas coisas lindas dizendo sobre esse produto aqui ó, a cor que eu peguei foi o rosa sereno, que seria esse segundo aqui ó e peguei também esse primeiro que é o nude sutil, tá? rosa sereno, nude sutil, esses dois aqui que eu peguei que foi os dois que eu falei pra vocês que eu tava super interessada em testar e aí acaba pegando os dois, olha só mais poder a cada camada pigmentação mais forte a cada camada de aplicação então já vem só pra fazer aí bastante camadas que quanto mais camada, mais pigmentação tem ultra gloss hidrata com vitamina E óleo de avocado, de jojoba e de coco efeito espelhado sem sensação grudenta hum, o aplicador preciso pega a quantidade exata de gloss para uma aplicação na medida certa de 21,99, está por 17,99 cada e eles contêm aí 7ml cada produtinho, cada frasquinho desse aqui, tá bom? vamos abrir né minha vida? vamos abrir porque barato, barato não é vou começar com o sutil então, com o gloss mais clarinho que é o nude sutil, tô muito ansiosa porque eu amo o gloss que dá aquele efeitinho de boquinha boca natural, sabe? tipo só um brilhinho, vocês sabem né? quem me segue aqui sabe, eu amo gloss nesse tipo então não sei se esse nude, que é o único nude né? é ó, o único nude da linha é ele então não sei como é que será, né? tirei aqui ó, tava com umas bases na boca tirei com cotonete, aí gente essa abertura aqui ó me estresse que eu não consigo tirar esse negócio gente que luta! glória a Deus, consegui ó, a embalagem é assim ó, vem escrito aqui ultra gloss, olha só só vem isso escrito ó e aqui que vem a cor aqui atrás vem aqui o nude sutil somente mas ele é assim a embalagem que eu achei bem bonitinha mini balista gosto de embalagens assim vamos ver o aplicador, como é que é vendo aqui, ele não tem brilho tá? esse nude sutil, ele não tem nenhuma cintilância ele é opaco tá? não tem cintilância nenhuma e eu amo esses pincéis, olha só realmente esses aplicadores são muito maravilhosos eu adoro esse tipo de aplicador então é aquilo gente, a gente morde a língua né? porque ok, ele não é barato mas cara, esse aplicador aqui é maravilhoso a gente sabe que são aplicadores que tem aí em marcas chiques né? porque ele realmente tem um diferencial na hora de você aplicar o gloss na boca então é aquilo né? a gente paga um pouquinho mais caro, mas são coisas de qualidade não é um aplicador comum né? bom, vamos passar aqui, cadê meu meu espelho? cheio pegou o menorzinho quebrado mesmo? não tem nada não? não tem nada não vou aplicar esse daqui, é o nude sutil vou pegar o que tá aqui mesmo vamos ver como ele é chegar mais perto ó ele é nude mesmo olha só gente, minha boca forever descascando não adianta fiz foliação ontem olha como ele tá descascando vamos lutar ó fica cor nude mesmo nossa, ele deve ficar lindo por cima de um batom nude fica um arraso ó vou passar mais uma mãozinha realmente ele é bem fácil de espalhar é bem gloss mesmo ó aí eu gostei dele assim sozinho eu passaria, se fosse usar só o gloss eu passaria só uma mão né? eu acho que uma mão só no meu tom de pele eu passaria só uma mão ou eu passaria um batom nude por baixo e vinha com gloss por cima eu amei ele achei ele maravilhoso a sensação que eu tenho na boca é que tá molhado mas não aquela sensação grudenta realmente ele não tem a gente sabe que tem um gloss aqui né? que a textura é diferente é mais molhada realmente mas não incomoda não é aquela coisa que você fica mordendo a boca assim ó fica pegando sabe? não, fica bem macio, bem confortável ó ficou assim com mais ou menos duas camadas mas eu colocaria uma só tá? em mim no meu tom de pele eu colocaria uma camada só ele é muito cheiroso gente tem um cheirinho gostosinho sabe? um cheirinho suave gostosinho ó esse daqui é um nude eu achei que ficou lindo vocês gostaram? deixa eu baixar mais a luz aqui ó eu baixei mais a luz vocês gostaram dele em mim? vocês acharam dele? na meu tom de pele? comenta aí eu achei bonito até com essa maquiagem mais nude mais neutra eu achei bonito gostei e vou testar ele agora com batom por baixo a gente vê como é que fica como eu falei pra vocês ele não tem nenhuma cintilância tá? ele é nude 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 mesmo sem nenhuma cintilância que eu achei muito bonito gente gostei bastante vamos para o segundo antes de tirar aqui a parte de cima eu tava notando aqui na revista ele parece ser um nude mais rosadinho né? só que não gente ele é nude é nude 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 tá? ele não tem esse rosadinho não então na hora de comprar não vai muito nas cores não gente porque essas fotos aqui são tudo editado então cuidado tá? aqui mostra ser mais rosado mas assim na boca ele é nude 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 também depende do fundo da boca da pessoa aí se a pessoa tem uma boca bem rosadinha que eu morro de inveja inveja é gospel tá? a pessoa tem uma boca bem rosadinha aí você pode botar o nude que é aquela corzinha linda então pode ser que essa modelo aqui tenha esse tipo de boca mas em mim no meu tom de pele ele ficou bem nude como vocês viram e outra coisa que eu percebi ele não tem um gosto ruim não tá? tem um gostinho até gostosinho então isso também é bom porque tem uns gostos tem um gosto tão ruim na boca né gente não gosto não esse daqui tem um gostinho gostosinho até vamos passar o próximo que é aí o nosso rosa sereno vou abrir também essa luta aqui vamos conseguir abrir agora com mais tranquilidade acho que sim ó glória a Deus gente ai que lindo esse rosa sereno esse rosa sereno nossa ele tá parecendo mais o rosa o ameixa olha só gente o rosa sereno aqui ele tá parecendo ele ser mais clarinho ó tá vendo? ou não? olha só acho que esse daqui ele pessoalmente ele é um pouquinho mais escuro que eu gostei gostei da cor dele depois eu vou fazer um swatch com os dois tá? vou passar aqui o maravilhoso rosa sereno já meia essa cor o pincel óbvio é o mesmo ai gente tô empolgada cara vamos lá ai que bonito esse como tem corzinha tem que tomar cuidado na hora de passar nossa gente eu não me arrependi de ter comprado esses gloss sério não me arrependi eu tô amando até agora de verdade não me arrependi não tem batom se eu compro da Avon que real eu me arrependo depois ó olha que lindo ai eu amei esse amiga vocês gostaram desse? eu achei que ficou lindo achei que gostei mais desse do que do nude mas o nude o nude deve ficar lindo com batom por baixo também né? é que eu não tô acostumada a ter usado batom nude eu gosto mais de batom com corzinha assim na minha tom de pele ó tô arrumando aqui olha que lindo gente esse que ficou em mim amiga deixa eu passar mais um pouquinho embaixo mais uma camada olha que bonito gente tô apaixonada nesse é real já quero ameixa mais uma caladinha e ele cobre muito bem sabe? fica muito bem coberto fica muito bem lindo gente eu tô apaixonada nesse acho que eu gostei muito o que vocês acharam? vão comentando aí amiga me ajuda olha só rosa sereno eu amei vou fazer um swatch dele aqui no braço pra vocês poderem ver melhor ó rosa sereno deixa eu passar mais um pouco eu amei olha só que lindo e vou passar o outro nude sutil eu também gostei dele gente gostei também é que ele é mais básico né? ele é mais um brilho mesmo ó tá vendo? dois muito do bonitos tô conseguindo ver? tô pegando um monte aqui pra tentar agora deu pra ver ó pegar as duas cores gente eu amei os dois e a sensação na boca não é de nada grudento sabe? porque eu não gosto de coisa grudenta olha lindos 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 os dois tonzinhos ó eu tô apaixonada real gente gostei dos dois achei maravilhosos olha que lindo na boca no braço e eles dois muito bonito não me arrependi de ter comprado esse rosinha aqui é o que eu mais gostei porque ele dá mais cor não que eu não vou tirar aqui tá? não que eu não tenha gostado gente do nude gostei também do nude tá? mas o rosinha eu acho que destacou muito mais por conta do meu tom de pele mas cara não me arrependi nem um pouco de ter comprado os dois eu acho que vale a pena você que gosta de gloss tá na vibe aí igual eu vale a pena comprar gente a boca fica muito confortável nem parece que eu tô de gloss você não sente o gloss na boca é muito legal muito confortável eu adorei já quero agora o ameixa e o vermelho leve eu quero esse daqui ó e o último porque eu achei eles de uma ótima qualidade dona Avon você arrasou nesse gloss aqui muito bom mesmo amores vim mostrar pra vocês uma coisa aqui já finalizei o vídeo mas quis voltar tava aqui tirando ó e mesmo a gente tirando o gloss ainda fica uma corzinha dele ó tá vendo ainda ficou um rosinha dele olha só então ele não sai completamente mas se a gente comer ele não vai sair tudo ó tá vendo que fica um rosinha bonitinho depois gostei disso amiga legal né tive que voltar aqui pra falar pra vocês comenta aí embaixo minha vida se vocês gostaram se você já tem se você já usa se você comprar qual cor você gostou mais hoje aqui no vídeo se foi o nude ou se foi esse mais rosinha mais fotinho comentem muito tá bom não esquece deixar o like do amor óbvio né se você gostou desse batom maravilhoso deixa o like do amor se inscreve no canal também tá teremos aí a semana toda de vídeos da dona Avon ah lembrando também gente que esses produtos vocês também encontram com a cintia multimarcas na lojinha dela ela tem uma lojinha da Avon cheia de coisas boas o que não tem mais na revista tem a lojinha da Avon dela e chega na sua casa ou você pode se encontrar com a cintia em alguma estação você é de São Paulo estação de trem de metrô você encontra com ela que ela leva pra vocês as comprinhas então vocês também encontram essa lindeza aqui com a cintia multimarcas lá no Instagram pra gente conversar um pouquinho mais e é isso beijo no coração cheiroso um beijo aqui com esse gloss lindo a gente se encontra no próximo vídeo amiga ainda estaremos aqui de novo cara te espero beijo até lá tchau